Oi gente, tudo bem? Gente, lá no Instagram eu pedi pra vocês me falarem quais perfumes da Avon que vocês queriam resenha aqui no canal. Inclusive, pode deixar nesse vídeo aqui, todo vídeo que eu falava, se pôr de Avon, vocês podem deixar o que vocês querem, Natura e tudo mais, tá? E aí os seguidores me pediram alguns que eu já fiz, por exemplo, Morena Flor, Luiz Os Olhos Teus, O Garoto de Ipanema, sei lá, alguns que eu já fiz aqui no canal Luiz Bruna Poderosa, e eu repostei isso no Instagram. E uma pessoa me pediu desse perfume, e eu falei, mas eu já tenho, aí que eu lembrei, eu tinha feito a resenha, entre aspas, da linha, mas eu não fiz desse perfume, e é um perfume que eu gosto muito, que me traz boas lembranças, então, como assim eu não tinha feito a resenha só desse perfume, né? Inclusive, eu não tenho a caixinha dele, tá? Mas eu vou mostrar o frasco, e qualquer, eu acho que não tem caixinha, né? Mas qualquer coisa, eu deixo pra vocês no final desse vídeo, a foto dele, com a caixinha dele e tudo mais, tá? Que é o nosso querido e amado Faraway Gold, comeu ainda essa versão aqui desse frasco, não sei se o novo tá reformulado, mas com certeza absoluta eu vou comprar só pra comparar pra vocês. A minha tampinha quebrou o negocinho aqui dentro, que segura, então ela não segura, ó, tá vendo? Não segura. Tem esse negocinho, né, que já é muito tradicional da linha Faraway, eu gosto muito desses frascos antigos, tá? Eu acho eles bonitos, mas os novos também não é feio não, tá? Tá escrito aqui que ele foi lançado em 2014, mas a gente nunca dá pra poder levar a sério essa data do fragmento, que sempre tá errada, e tá escrito que ele tem notas de pêssego, osmantos e frésia, de saída, né? De coração tem lang lang, jasmin indiano, né, que eles adoram jasmin, flor de laranjeira. E de notas de fundo tem baunilha de Madagascar, âmbar e sândalo. Primeiramente, uma das coisas que eu sinto muito nele também, que não tá escrita, é coco, tá? Nota de coco. Mas já que é aquele coco que incomoda, não tanto assim, tá? Agora, eu não sei o que que tem, porque ele tem muito cheiro de talco, muito forte. E dessas notas que eu falei aqui, que eu lembre, nenhuma remete a cheiro de talco. A não ser seus mantos que eu não conheço muito bem. Mas ele é bem atalcado. Eu acredito, eu acho que ele parece muito o Faraway tradicional, sim. Muito, muito, muito. Até cheiro no frasco, assim, quando você borrifa ele. Porém, aquela parte atalcada do Faraway, eu sempre falo isso, né, mas na resenha dele aí que eu tenho que falar mesmo. Na... no... como que diz? No Faraway tradicional, aquele atalcadinho aqui é muito mais presente. Tem alguma coisinha meio de coco cremosa, mas que não chega a incomodar caso você não goste de notas de coco. Eu sempre falo isso, porque eu também não gosto muito de notas de coco. E tem alguns perfumes que me incomodam. Ele é bem atalcadinho, aquele atalcadinho que seca um pouquinho a garganta. Que engraçado, quando eu passava antigamente que eu sentia essa coisa na garganta, eu nunca falava. E depois que eu vi uma seguidora falando, eu tomei coragem de falar também que eu sinto isso. Só que assim, ele é um perfume potente, ele é um perfume forte. Quando eu comecei a usar ele, eu achava que ele era meio vintage, assim, por causa do talco. Mas depois eu vi que ele é um perfume muito, muito, muito confortável. É... eu dormia com esse perfume. Foi uma das épocas mais gostosas, que mais eu vivenciei coisas boas na minha vida. Então ele me traz uma boa lembrança. E o que que acontece? É... algumas pessoas no Fragante falou que ele parecia alguns importados, que eu não conheço. Como o Terra Cota da Guerlain, não conheço. Diz que parece um que é... Um que diziam ser parecido com o da Madonna. Um branquinho, o Ulrich Valencia, um branquinho assim. E um seguidor meu, ele também comprou e falou que ele realmente parecia mais o Farway Gold. E assim... Assim, praticamente muito... 80% dos votos falou que ele parece tradicional. Então, assim, pra mim, na minha percepção, se você gosta muito do Farway Tradicional, mas quer ele um pouquinho menos doce, porque eu acho ele um pouquinho menos doce, mas um pouco mais atalcado e um pouco mais cremoso. Porque o... o... o Farway Tradicional não sinto essa parte tão cremosa. Eu sinto mais uma parte mais frutada com floral. Esse que é um floral um pouco mais cremoso. Não sei se é por causa desse coco, dessa coisa assim, meio leitosa mesmo. E tem essa parte atalcada. E assim, Farway, praticamente todos, na minha pele da linha, fixam muito bem. E Farway Gold não é diferente, assim. Pelo menos essa versão que eu tenho. É de passar de noite, porque eu não consigo usar muito durante o dia. Então eu passo de noite, no outro dia eu tô sentindo ele ainda. Ele gruda na roupa, gruda na cama onde você dorme, gruda nas coisas. Então é o perfume que gruda, você pode ficar tranquila com fixação e prejução disso aqui, que isso aqui é uma bombinha, tá? Então é isso, gente. Fiz a resenha dele, tá paga. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários quais perfumes da Avon também vocês querem resenha, que eu deixo aqui no... que eu faço pra vocês, tá bom? E caso já tenha a resenha e eu lembrar, eu respondo você. Já tem. Ou se alguém quiser responder por mim, quer colocar o link, eu fico muito agradecida, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.